E aí, Partiu! Fala aí, inglês! Ah, cara! Inglês! Ah, velho, é muito chato, cara! Eu esqueço toda vez! Mano, por que gringos sai tão triste? Eu não sei, cara! Estou estirando e vou ficar aqui na torcida! Vamos, Vitor Caio! Como vocês pediram muito, a gente está com famílio novo. Vamos, então, para o campo, mostrar o uniforme e ir para o vídeo. Baixão! Rapaziada, eu vi que vocês estão comentando muito. Cadê o Patrick no gol? Por que o Patrick não está indo no gol? O que aconteceu? Ele não vai ser goleiro. Rapaziada, ainda não estou no físico de goleiro. Estou muito tempo sem jogar. Mas eu vou me preparar para enfrentar o Rodrigo. Rodrigo, na próxima temporada. Então, nesse tempo, eu vou estar indo na linha. Depois, quem sabe, uns golzinhos eu vou para o gol. Vou catar para vocês, demorou? Tamo junto. Mas agora eu vou dar a minha vida de jogador. Eles, na verdade, né? Vai lá para o desafio. Vamos começar, então, com os 50 gols. Vamos começar com os 50 gols do banheirista seguidos. Ei! Corta. Ah, escorreguei. Mas agora, vamos começar os 50 gols seguidos. Vamos! Mano, enquanto a gente não começar, ainda não é seguido. Então, está tudo certo. Caraca, mano. Que vergonha. Isso é chato, hein, mano. Não pode. Agora a gente não pode errar. Já fizemos um. Agora é só mais 49 seguidas. Bora, bomba. Um já quebrou o pé, o outro vai quebrar o goleiro. Não vai nem ver a cor da bola. Ah, foi na bochecha. Ai, meu pé tá doendo muito, mano. Tá doendo muito. Três gols seguidos. Tamo no começo, mas não tem essa de desistir no banheirinho. Vou até o fim. Oh, merda. Bora. Caraca. Deixa o like, pelo amor de Deus. Ajuda a nós. E se vocês quiserem muito, comentarem pelo menos. Se tiver 10 mil comentários, 10 mil comentários, não comenta muito. A gente faz com 5 gols seguidos. Mano, 4 gols já. Tem que fazer o quinto pra ser o quinto. Ser o quinto é legal. Tu vai errar. Fica o contrário. Tu vai errar muito. Tu vai errar muito. Vem, vem. A sensação pra um camisa 9 como eu é que é gol. É gol. Sétimo agora. O número 7 é legal. Ignorância. Ignorância. Ousar de alegria. Ousar de alegria. Você é mais, mano. Mano, tadinho do gringo, mano. Fica zoando todos os gringos. Bota o Caio zoando esse gringo. A gente tomou gol do goleiro gringo. Tudo bem. Nem em português o cara fala. Bota aí o zoando esse gringo. Palminha do Caio Lowe. Vai, Vitor. Mas o melhor de tudo é porque a gente te ama. Amamos os gringos. Todos os gringos aí dos Estados Unidos venham pra cá pro banheirista. Todos não. É muita gente. Patrick, eu vim de inteiro com a mão no saco, Patrick. Para, mano. É saco. Deixa eu ficar com a mão no saco na perna, mano. É gelo, rapaziada. Usa gelo depois da gravação. Eu vou fazer o 9 e o 10 direto. Vamos aí, parça. Rebata. Rebata, goleiro. Rebata, goleiro. Pera. Bora, vamos nos 40. Caraca, mano. A gente tá tão bem que a gente tem até goleiro bom agora, mano. Foi mal. Desculpa, mas eu achei que tá aqui. Achei que... Foi mal. Relaxa, velho. Relaxa, mano. Vou voltar a treinar. Boa nada. 11, 11. Foi o 11 primeiro, agora o 12. Cuidado com os buracos. Cuidado com os buracos. Porque tem um campo aqui nesse buraco, um CT. Eu falei? Eu falei? Caraca, gostou dessa. 13. É isso. Tô tranquilo, por enquanto. Goleirão. Ô, goleirão. Tira essa bola do gol eu. Gol dentro do gol, 3 mais gol. Patrick. 7 vezes 2. 15. Exato. 14. 14. O gol agora. Girei. Vamos pro 15. E aí, Patrick? E aí? Vai ser um gol no canto esquerdo, hein? Bora, bora. Falta mais que o T5. Vamos. 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 O que é essa brisa, bro? Bro, come on, bro. Menos 600 reais. Mano, o vizinho tá cheio de bola da Nike, mano. Os caras já são patrocinados aqui. Vem, vem com a esquerdinha. Vem, vem, vem. Vem, vem. Eu quero ouvir meu nome. O que vocês falaram? Quem usa 17, Owen? Conheci a Ana Ronaldo quando era joga. Boa. Nossa. Essa sim. Agora era ele. Foi muito longe. Agora era ele. Vai, vamos. Agora, número 17. Tem que ser forte com esses caras, mano. Será? Será que foi olhando pro goleiro ou não? No último segundo, ele só fez aqui e eu fiz aqui. Essa aqui, mano, é pra te consagrar. Acho que tá de esquerda. Ai, eu ouro. É, eu achei que não foi o que eu ia fazer. É, eu também. Eu vou tentar tomar um chave. Não. Cô, cara, velho. Qual foi? Qual foi, rapaz? Qual foi o que eu ia fazer? Oh, oh. Qual que você tá voltando pra mim? Ah, mano, deixa eu fazer esse gol, vai. Tem que ser que tá mostrando. Escolhe o lado do anjo, goleiro. What's up, bro? Não, eu quero ver de 20 ao 25 o Patrick e o Owen representarem. Se representarem, continua. Vamos mostrar pro o Owen, que é só chutar e de ir mais longe. É, senhor, você tá me botando muita pouca força. Tem que botar força, assim, ó. Eu chutei errado. Oi, era fácil. Tudo bem, cara. Chefe é chefe, né, pai? Obrigado. Acorda, chave. Acorda, chave. Deixa eu explicar. Você não pode agir. Que legal, chave. Ih, tá gravando. Nossa. Até furou a rede, meu parceiro. Agora a bola encheu. Quebrei o lacre. Vai ligar os lacres de avião? Quebrei. Com o poder do meu chute. Esse daí foi o chute de ouro. Ele achou que eu chutei aberto de novo lá, né? Eu virei. Eu nem sei como foi o gol, mas vocês viram, então. Bora! Vamos agora para o 28. Uh, cara. Bateu nos dois pés. Thiago Neves. Ai, meu Deus. Já falei, para botar grama, toda vez que for chutar, corta um quadrado, bota grama. Você que quer que a gente melhore o 70, vai melhorar. Mas a gente está dando apoio de vocês. A gente está filmando aqui porque a gente deu o máximo, não deu para ficar. Compartilha aí para dar views para a gente comprar campo. Gastar todo o dinheiro em campo. Porque a gente está morrendo, sei que está. Nossa, que legal. Calma. 2, 3, vamos girar junto. Uou! Já vem, já vem para o 28. Uou! Mano, a gente está se matando aqui para não errar uma, para fazer 50 seguidas e você fica inventando. Cavadinha é pênalti de segurança. Essa chapada aberta, eu vou explicar. Você tem que dar o máximo de força, batida assim, um impacto. Se liga. A chapada aberta. Eu estou falando alto porque ele sabe onde eu vou bater. Mas ele vai pegar do mesmo jeito. Entendeu? Tem que ser aquela. Continua, filma aí. Já filma aí. Gringo, levanta, gringo. Levanta, gringo. Levanta, gringo. Levanta, levanta. Derruba a bola. Vai, faz. Faz. Entre o Rodrigo no gol. Você vai chutar e vai fazer o gol de 71. Bora. Entra. Ai, gol. Minha vinilha caiu. Eu fiz o gol. Eu fiz o gol, vamos rápido. Levanta, levanta. Mano, a bola entrou. Vamos, 31. Vamos para 50, 32. Vai, Vitor. Fica um pouco ruim, dá para ajudar um negócio, né? No que que dá bola. Ah, mas se ele pulasse, ele ia dar certo o kick. O meu 24 foi um golaço. Foi o mais bonito da noite até agora. Vai. Cai para lá, gol. Bora massacrar o Rodrigo do Rodrigo. Trocou o goleiro agora. Vamos, 36. É nóis. Tem DM banheiristas. Tem DM banheiristas. Nossa, tem, mano. Dona Ana. Esse aqui é o Quaresma Cristiano Ronaldo, o funk do 3839. Vem. Bora. 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 3-2-39. Bora. 3-2-39. Bora. 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 Vamos. É que foi tão feio que eu não gostei, mano. Foi tão feio, né, mano? Mas foi gol de Cristiano Ronaldo mesmo. Não, é porque às vezes ele faz esses golzinhos assim, feio, e faz o... Agora o Messi vai chegar. Gol 40 do Messi. Vai, Messi, vai, Messi. Dá-lhe, Messi, vai, Messi, vai. Messi, quero, Messi, quero, Messi, quero, Messi, quero, Messi, 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 Messi. Messi, 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 Argentina, não deixei isso. Rodrigo, tá na hora de você entender que não é a tua hora. Venha. Pô, vamos aí, banheiristas, futebol de verdade. Já se inscreva? Estamos perto dos 50. Falta mais 9. Bora. Gol número 4 é 2. Mata. Boa. Goal é mau, vai, caiu logo. Goal. Tenta, tenta, tenta. Só não copia, porque vocês não concedem. É isso mesmo, brother. Se liga, bro, giradinha. Vem com nós, se inscreve. Pô, você sabe que o nosso é o melhor canal. Desculpa, desculpa. Com todo respeito, amamos todos vocês. Se inscreve. Tá na hora. Pega lá. Eu sabia que ele era. Mais um Forca Gato pra trás. Enquanto eu tô fazendo pedala, rapaziada, é o gol com a 3 de 4. Pressão. Tô sem perna já. Tô sem perna. Tô sem perna. 5 gols. Eu sempre vi sem perna. Fiz o conto errado. 6 gols. É porque é canela, joelho canela. Faz essa. Faz, por favor. Confiança, confiança. 5, mais 5. Torça, 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 dança. Vitor, devolve. Entrou, graças a Deus. Esse aqui é o gol. Eu falo, eu falo. 4. 47. De Cristiano Ronaldo. Pega, vem. Vamos combinar assim. Sai. Sai. Riga pra mim. Fala quando quer que eu te digo que também te quero. Se vem no banheiristas, pede pra ter golaço. É só deixar o like e compartilhar pra geral do lado. Esse aqui é o gol 48. É simples, né? Só tô fazendo meu papel de simples. Vamos pro 99. Meu braço tá quebrado. É meu último chute. Foi o último chute do Caio. Por favor. A gente não vai conseguir a competição. Não posso errar. E depois, se vocês fazem o meu braço. 10 mil comentários, como a gente pediu. 10 mil comentários. E você tentar mil likes. Vai tentar mil likes. A gente faz 100 gols. Nossa, 100? Tá maluco? Não dá. Minha perna tá pesando. Ah, demorou. Então deixa aí, que eu vou tentar. Vai, vamos. Vem. 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 O que eu podia fazer, eu fiz. Fiz todos os gols que me pediram. Até de bike. Onde eu me quebrei. Mas eu treinei. Então, agora, quem for o último a chutar, meu, não erra. Green goal. Stop. Patrick. Vem, Patrick. Pra defender? Vou. Certeza? Sim, sem luva. Eu vou me arriscar. Não, mano. Vou representar o canal Banheiristas. E vou fazer esse gol. Número 50. De dois toques. Lança pra mim. Pra vocês. Eu vou catar e vou acabar com essa graça. Mano, vou até ficar com a mão agora, porque é real a dificuldade. Vai. 50 gols. Vamos. Fiz cinco chutes errados do homem, mas ele tinha cinco chutes. A gente falou antes. Mas tudo bem. 50 gols. Mano, por favor, se você gostou, deixa muito like. Sabe por quê? Porque a gente tá dando a vida. A nossa perna não existe mais. Eu quero agradecer os dois goleiros. Rodrigo Rodrigo e goleiro gringo. E o Patrick no final. Não, eu nem ponto, né? Não, foi legal. Foi legal. Você também joga muito. Que fofinho. Ai, é isso. Muito obrigado. Tá gostando? Se inscreva, por favor. Banheiristas de futebol de verdade. É. Chegamos no final mais de um vídeo. Agora Banheiristas virou canal da zoeira, cara. Tamo junto. Um beijo. Um beijo.